A de sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Juntas somos invencíveis. Boa tarde. Com essa fase paquetante que nós iniciamos. Isso. Prender o cabelo de Melissa que ao vivo entramos ao vivo. A minha sempre começa com alguma coisa. E assim, né... Sempre. Sempre com a ajuda. Sempre. O microfone caindo. O microfone não. O fone caindo. O fone caindo. O fone dando merda. Mas vamos lá. Estamos aqui nesse segundo programa da segunda temporada do Pop Up, gente. Às vezes eu acho que o Pop Up é uma série. Porque a gente fala tipo temporada assim, sabe? Episódio 2. Episódio 2. Episódio 2. Começar a dar nome pros episódios de Pop Up. Qual que é o nome desse episódio? Game of Thrones porque, né... Não, problemas casuais. Problemas casuais? Problemas de casais. Você Partiu Meu Coração. Você Partiu Meu Coração. Com a meia hora, né? Esse episódio é o Você Partiu Meu Coração. Não, um pedaço pra cada esquema. Não, porque... É, também pode ser. Não, mas acho mais fácil você partir meu coração. Tem mais a ver, eu acho. Tem mais a ver, eu acho. Então, episódio 2 de... Do Pop Up. Do Pop Up. Você Partiu Meu Coração. Estreando Melissa, Evandro e Vitor e Inari. Tem mais episódios na descrição. Pode isso? Pode. Pode. Então, tá. Antes da gente ir... Antes dos próximos, nós vamos colocar nome nos episódios. Adorei a ideia. A gente pega as coisas assim... Aí o primeiro você coloca Especial Comic Con. Especial Comic Con. E aí eu escrevo pra você depois. Você Partiu Meu Coração. Então, vamos lá. Você Partiu Meu Coração, por quê, gente? Por que nós estamos falando você Partiu Meu Coração? Por causa dos casais que se separaram. E gente que fica dando pitaco. Por quê? No caso, é a gente mesmo. É, não. Hoje aqui, no caso... Chega mais perto do microfone, Mel. Isso. Desce mais um pouquinho. Na bolinha. Fala na bolinha, amiga. Tá na bolinha. Agora, agora, tá bom. E o povo que fica dando pitaco. No caso, hoje é a gente que vai dar pitaco. Porque o assunto dos principais aqui é esse. Gente, vamos lá. O que aconteceu? Segunda-feira? É, a gente escolheu esse assunto hoje porque ontem, né? O Pratt e a... Ontem não. Segunda-feira. É. Então. O Chris Pratt e a Ana... Foi no fim de semana. Foi no fim de semana, na verdade. Foi no domingo, né? E a Ana Ferris. Eles estavam casados há oito, nove anos, se não me engano. E eles estavam... Eles se separaram. Então, assim, é uma coisa bem... Foi uma coisa bem inesperada, né? Até que eu mandei no grupo do Pop Up. Eu mandei, tipo, meu Deus! Né? Ferris e Chris Pratt. É, o Victor mandou lá no grupo, assim, gente, babado. Porque, assim, né? Depois de 2016, que todo mundo se separou, e todo mundo perdeu a esperança no amor dos casais famosos, né? A gente não pode esperar mais nada. Então foi assim, ó. Tô chocada, mas não tô surpresa. Tô chocada. É, mas assim... Tô chocada, mas não tô surpresa. Mas, assim, eu acho que os motivos da separação de Chris Pratt e Ana Ferris levaram a gente a fazer esse episódio especial. Sim, né? Especial não, né? Os 30 minutos. E o motivo seria o quê? Ele queria continuar, né? Produzindo os filmes dele. Parariparará. Continuar. É, assim, eles têm um bebê, né? Uma filha, um filho, não lembro, de quatro anos. E... Pra quem não sabe, o Chris Pratt mais famoso é o Guardião da Galáxia. Isso, ele faz o Star-Lord, o Guardião da Galáxia. E ele também faz o personagem principal da nova série do Jurassic Park, né? O Jurassic World. Sim. É o Chris Pratt que faz. E ele também tava cotado pra fazer vários filmes, mas, né? Ele é muito caro. E resumindo, ele quer continuar produzindo, fazendo isso. Ele fez Passageiros também. Agora, vamos falar de Passageiros, porque tem medo de alguém aí nessa separação, talvez. Talvez. Miro diz que tem. Calma, vamos... Miro diz que tem. Vamos por partes. Mas vamos lá. Gente, calma, fala mais devagar. Segura a emoção nesse tópico. Vamos começar pela esticulação de Chris. Ele queria continuar produzindo os filmes, né? Parede, pararam, tararam. E a esposa dele queria uma coisa mais reservada, aumentar a família, ficar no deboísmo lá com ele. É porque, assim, o Pratt, ele tá, tipo, se não me engano, ele já acabou de filmar a parte dele de Vingadores da Guerra Infinita, né? A parte que ele tá lá, se não me engano, ele acabou ou alguma coisa assim. E a Ana, ela tá voltando pras filmagens de Mom, né? Que é a série de comédia que ela faz. Só que a gente tem que lembrar que na época, em 2008, lá, quando esse casal foi, né, transformado em uma coisa boa, né, essa união, o Pratt, tava uma pessoa, um Pratt, ele era um Pratt gordinho, né? Um Pratt que eu preferia o Pratt gordinho, eu achava ele mais fofo. Mas ele tá uma mão agora. Tá uma mão. Tá uma mão mesmo. Tá uma mão, mas eu acho que eu gostava mais do Pratt gordinho. Ele fazia naquela época, que, tipo, ele fazia The Office, se não me engano. Não é que fez o nome dele, né, que, tipo, se não me engano, ele fez The Office. E aí ele emagreceu pra caramba e entrou em Guardiões da Galáxia, né? Mas aí, ela fazia Mom, se não me engano, já nessa época ela fazia Mom? Porque, não, acho que não, porque... Não, porque ela tá na quarta temporada. Ela sempre foi muito famosa pelos filmes do Pânico, aquelas coisas assim, né? É, a Ana Ferris, ela é uma comediante muito famosa, né? Sempre foi, assim, aquela pessoa que você não sabe o nome, mas se você vê o rosto, você sabe quem que é. Mas... E aí ela sempre foi famosa. E Chris Pratt, ele não era uma pessoa extremamente famosa, não era uma pessoa, assim, do padrão de beleza atual. Não era. Estamos culpando ele por isso? Não estamos. Não. Eu prefiro o gordinho. É, a segunda especulação que envolve tudo isso é que Jennifer Lawrence estava... Jennifer Lawrence estava com o dedo aí, que é o pivô. Não é o pivô do dente, é o pivô... Mas estava com o dedinho ali no meio dos dois. É o pivô que separou o casal. Já vamos falar disso, mas vamos continuar falando sobre... É, o Andrei fazendo participação especial. É, o Andrei tentando arrumar aqui o nosso... O que você acha disso, Andrei? Eu acho um bafo. Com o PH. Mas aí, é... Então, basicamente, assim, por cima, é a especulação do... Na verdade, o Mirror, que é aquele site inglês, né? Ele tem algumas especulações sobre. E uma delas é essa, né? Que o Chris Pratt, ele estava... Ele quer focar na carreira dele atual, né? Que ele está bem, assim, ele está literalmente na cadeia alimentar. Ele está ao topo da cadeia alimentar de Hollywood. E ele está lá, assim, aquela pontinha do ice cream bag que, tipo, se tirar... Não, é, tipo, não. Na verdade, assim, é que ele está muito famoso agora, né? Então, ele... Então, e se ele parar com isso... É, assim... Não é um... Né? Mas... E a Ana Ferris está aí em mom, né? Estou falando disso de novo. Mas a Ana Ferris está aí em mom, de boa, gravando as temporadas, assim, né? 100% deboísmo, como diria a Melissa. 100% deboísmo. E aí, o que ela queria fazer? Ela queria ter mais filhos, né? Construir mais uma família estável. E o Pratt não quer, porque ele sabe... Eu até... É, se ele quiser focar nisso, ele vai ter que dar uma pausa na carreira dele. Porque, assim... Porque agora não é o foco dele, né? É, se você não sabe o Pratt... E como ele está bem, assim, né? Acadêmico. Acadêmico, digamos, de pegar peso, né? Não inteligente. Mas é uma pessoa que puxa peso, né? Uma pessoa forte. Faz crossfiteira. Malhada. Uma pessoa malhada. Uma pessoa que tem um tanquinho. Sobe na corda. Sobe na corda. Joga um pneu. Misericórdia. Mas o Chris Pratt está desse jeito. Então, o Hollywood quer que ele tire a camisa. Quer que ele fique fortinho. Quer que ele... Não que ele tire a camisa, mas... Bota aquilo ali que ele está tanto lutando. Bota o quarto do céu. Tipo assim, quer que ele seja o herói fortão que vai salvar, né? O pessoal todo. Então, as locações dos filmes dele nunca são internas, né? Locação interna pode ser feita em qualquer lugar. Dentro de um estúdio, né? Controla de controle luz. Constrói um cenário ali e acabou. Mas locação externa não. Tipo, por exemplo... Você vai pra Croácia filmar. Você vai pra... Canadá filmar frio. Você vai pra Croácia filmar calor. Então, assim... É todo um tipo de... Gil está aqui dando oi para a gente. Gil mais uma vez. Gil mais uma vez. Nosso coordenador de curso, né? E ele entrou. Gil entrou aqui. Estamos falando de casais. Mas aí... Então, assim... O Hollywood quer deixar ele nas locações externas, né? Porque ele precisa suar. Ele precisa mostrar que ele é gostoso. E... Então, ele precisa viajar. Ele não pode ficar dentro de um estúdio, né? Não tem como. E aí, ele... Tipo, ele mesmo sabe. Não quer construir uma família. Porque ele vai ficar longe dos filhos, né? Ele já está longe do filho e da mulher. Ele vai ficar longe dos filhos. E, tipo assim... Se ele parar pra ter o filho e se dedicar à família... Olha, ele não vai se dedicar tanto aos filhos e as coisas que ele está fazendo. É, ele não vai se dedicar a nada, né? Mas eu não sei. Eu acho que isso daí é uma grande hipocrisia. Porque tem o Chris Hemsworth lá. Ele é também pai. Tem dois filhos. Três filhos. Ah, mas eu acho que cada um tem que conhecer. E ele tem a mesma coisa que o Chris Pratt. Mas, amiga, cada um se conhece. Tipo assim, entendeu? Por exemplo, às vezes ele não quer porque ele sabe que... Ah, mas o... Não. Tem o Chris Hemsworth. Ele faz... Que filme famoso que ele fez fora Thor? Ah, sei lá. Ah, mas e o Chris Pratt? Você está falando só do Guardiões falar... Não, o Guardiões, ele fez Jurassic World. Ele estava cotado para fazer o Indiana Jones. Ele está... Ah, tem o Jurassic World 2 aí agora. É Guerra Infinita. O terceiro filme de Guardiões da Galáxia. More. Tem muita coisa que ele está aí para baixo de jogo. Ah, ele está fazendo todos os filmes da Marvel. Não sei o quê. O Chris Hemsworth. E está fazendo, tipo, o Caça dos Fantasmas. Não, ele fez Caça dos Fantasmas. Ah, Caça dos Fantasmas basicamente foi dentro de locação, né? Eu não lembro os filmes que ele faz. Então, sei lá. A Maria está tentando defender ele. Está tentando defender ele. Não, ele está tentando defender a Ana, né? Não, eu estou tentando defender. É porque eu estou dando um exemplo. É o ponto de vista falando que é quase uma desculpa o que ele está fazendo. Sim, é quase uma desculpa. Porque se for para ela pensar, tem vários autores que... Mas a gente está... Isso aí é o que caiu na mídia, né? Vai saber se eles brigavam. Vai saber se realmente não teve uma traição ali. Ele só falou isso só para, tipo, ser uma desculpa favorável. É, porque isso já aconteceu várias vezes, né? Sim. Por exemplo, acontece sempre... Do caso do Brad Pitt e da Angelina, foi uma traição. Foi uma traição. Doeu meu coração. Não, eles ficaram juntos por causa de uma traição, né? É. Doeu meu coração. Com a Jennifer. Jennifer... Como que é o nome? É Niston. É Niston. Com a Jennifer Niston. Mas, ó, por exemplo, a gente pode fazer um parênteses aqui. Quando dá briga em set de filme, os diretores... Não, o diretor sai e ele fala, ah, é por divergências criativas. Não é, não. É porque brigou lá, fez treta e pronto, sabe? Então, tipo, é para não sair na mídia que brigou. É por isso que eu acho que, tipo, às vezes não foi só isso. Deve ter sido uma série de coisas que foram acumulando. Aí, sei lá, isso foi o principal, não sei. Entendeu? Aí eles, sei lá, publicaram, falaram isso para, tipo assim, dar um motivo para a mídia não ficar atrás, sabe? Tipo, em cima toda hora, pressionando para saber o que aconteceu. E, sei lá, às vezes eles já queriam isso há muito tempo. É porque eles estão casados há nove anos, né? Aí daqui duas semanas está mostrando ele com a Jennifer... Jennifer Lawrence. Lawrence. Jennifer Lawrence. Não, assim, então, aí, ó, outra coisa que o Miro, a Miro, ele meio que não acusou, mas ele mostrou no site deles que talvez, talvez Jennifer seja o pivô da separação. Porque eles fizeram passageiros juntos, né? Aquele filme super romântico, super lindo, que eu shippei demais aquele casal. O filme é ruim? É ruim, gente. Gente, mas aqui... Ele é um cuzão no filme. Vamos lembrar aqui. Ele é um cuzão no filme, ele acorda ela sem querer. Opa! Mas assim... Eu queria te falar do Brad e do Pratt e da... E da Ana. Porque o assunto é problemas de casais, não dos dois. Espera, a gente acabou ainda. A gente acabou ainda de contar a notícia. Não, mas é porque a gente passou metade dos 30 minutos te falando dos dois. É porque a gente entrou atrasado, amor. Dois minutos? Três? Quase? Vamos pro próximo casal. Supera, Victor. Gente, não, é não, peraí, que eu vou ter que citar isso. Você que vê Supergirl, gente. Então vai, último tópico dos dois. Não, você... Não, não é isso, né, do Chris Pratt e da coisa. Gente, você que via Glee, você lembra do Blake Jenner, né? Óbvio. Então, que é aquele que ganhou o The Glee Project, né? E da Melissa Bernouat, que é a menina que é o par dela, o par dele. Eles eram casados, né? Desde 2015. Desde 2015 nada, porque 2016 acabou. Acabou, gente. Gente, 2016 foi um ano assim, ó. Final de 2016 acabou. Devastador. Todo mundo... Gente, William Bonner e Fátima Bernardes. Ô casalzão. Com certeza. Gente, o que foi isso? Vocês podem me explicar o que aconteceu? Que maldição que foi essa? Eu acho que também... Eu tenho muito medo. Eu tenho uma opinião muito formada sobre esses casais. E sobre esses relacionamentos. É muito, acho que, invasão de privacidade. Colocar tudo na mídia. É, 100%. Ai, meu namoro. Ai, meu casamento. Ai, não sei o quê. Ai, a minha casa. Não só namoro, né? Tipo, às vezes eles vão na padaria. Tipo assim, ai, fulano foi na padaria. E que já começa um monte de rumor. É uma coisa pequenininha. É uma coisa que a Anitta não queria, né? Pro namorado dela atual. É, tanto que, tipo assim, pouca gente sabe que eles namoram. Acho que tem muita gente que te conhece, que não sabe. Eu acho isso muito ruim. E a cara dele também, ela não gosta. Colocar relacionamento, assim, em público. Tem coisas que é do casal. Tem que deixar só o casal. Aí coloca tudo isso. Coloca. E acaba sendo um motivo pra separação. Porque às vezes o paparazzo. Ai, fotografou fulano, não sei o quê. Aí começa esses rumores. Isso é muito cansativo. O motivo pra separação foi a traição. Mas quem descobriu foi o paparazzo. De Robert Pattinson e Kirsten Stewart. Kirsten Stewart. Que foi lá e pegou o diretor de A Branca de Neve e o Caçador. É, exatamente. Tipo, a mídia é uma coisa, é muito invasivo. Tipo, você não pode fazer nada. Eu acho que às vezes nem tanto a mídia. Mas às vezes a pessoa expor a própria vida dela. Sim, sim. Porque hoje tem Instagram. Eu acho que é a questão dos fãs. Que a gente precisa saber da vida de uma pessoa alheia. Entendeu? Acho que é a questão, não é a questão da... Lógico que a mídia ganha com isso. Elas não vão parar de fazer isso. E os atores e cantores ganham com isso. Por quê? Porque eles fazem propaganda juntos. Tipo assim, tanto que tem casal que é jogada de marketing. É. É, realmente. Mas tipo assim... Mas mesmo assim, tipo, eles não podem fazer nada. Querem saber até se os caras trans ou não. Gente, isso é vida particular. Mas eu acho que é outra coisa, como eu tava falando. O Instagram. Hoje em dia, a própria pessoa expõe a vida dela. Não, tipo assim, ela é famosa. Ela sabe as consequências que ela tem. Só que, tipo assim, tem umas pessoas que precisam saber os limites disso. Então, por exemplo, eles postam uma foto juntos, sei lá, numa viagem. Assim, óbvio que vão tirar foto dos dois. Mas precisa tirar foto de tudo que eles fazem? Eu acho que, tipo assim... Gente, é vende. Isso vende. Vende, com certeza. Só vende por quê? Porque tem quem compra. Não, sim. Mas eu acho que não dura por causa disso. É. Porque, por exemplo, uma pessoa que é famosa começa a namorar uma pessoa que não é famosa. A pessoa que não é famosa, às vezes, não entende a situação. E se sente incomodada. E se sente incomodada. Por exemplo, não, a gente pode até usar a Taylor Swift de... É, de exemplo. Ela namorou, tipo, vários caras. Mas, por exemplo, o último dela foi o Tom Hiddleston, que é o Loki. E ele meio que, tipo, eles terminaram porque ele se sentiu... Pressionado pela mídia, né? Ele não recebe tanta atenção, assim, quanto ela da mídia. Quanto ela. Não, assim, Taylor Swift tá namorando. Bum! É. Parece que explodiu numa bomba nuclear. Que só falar, tipo, ah, é Tom Hiddleston namorando. Tipo, foda-se. Tá namorando assim, ó. Taylor Swift, não. Falando em Taylor Swift, lembrei que um casal tinha antigo. O Joe e a Demi. O Joe Jonas e a Demi no fato. Gente... Opa, Joe Jonas e Taylor Swift também ficaram. Não, sim, ficaram. Mas, assim, o Joe... Na época, eu lembro, quando tava, assim, muito o nome deles na mídia... Mas foi o marketing, né? É, o Joe namorou muita menina. E, assim, ele próprio falou numa entrevista que namorou a Demi porque tinha dó dela. É. Então, assim... Ah, mas foi meio mancado ele falar isso. Foi mancada. Mas o que que foi isso? Foi jogada de marketing. Por quê? Eles estavam lançando o Camp Rock na época. Que tava fazendo sucesso. Porque, assim, acabou o High School Musical, a Disney lançou o Camp Rock. E eles eram um par romântico. E eles eram um par romântico. E, assim, o Jonas Brothers tava lançando a própria série deles com a Disney. E a Demi tava no Sando entre Estrelas. Então, acho que, assim... Foi os dois juntos. Aí a Demi começou a ter aquele monte de problema. Pararaparará. Eles largaram. Aí o Joe também já começou a namorar outras. Teve caso com a Didi Hard também, foi isso? É. Que é a modelo lá, que é ex. É, maravilhosa. Maravilhosa. Ela é linda. Nossa. Que é a atual do Zen. Que casal. Que casal. Entendeu? Não gosto. É, prefiro. É que nem... Outra coisa que, tipo assim... Não sei se pode ser problema de casar. Mas, por exemplo... Famosos que gostam de curtir a vida e tão sempre pegando e as pessoas dando pitaco. Gente, se você é um, tipo assim... Um jovem. De até vinte e tantos anos. Mas você gosta da vida que você tem que pegar todo mundo e o povo fica dando pitaco. Isso é muito chato. Porque tem um monte de playboyzinho por aí que faz a mesma coisa. Não, é. Mas assim, é porque assim... Gente famosa... É uma coisa que eu vou falar de novo. Só acontece porque a gente gosta de bisbriotar a vida dos outros. Por exemplo, tem o George Shore. Por quê? Da MTV. Por quê? Porque a gente gosta de ver gente rica bebendo, transando e usando drogas, sabe? Eu acho tão fútil, às vezes, uma pessoa... Não, minha opinião. Mas acho que, às vezes, tão fútil uma pessoa, sei lá... Tipo, tem uma vida dela. Tem uma louça pra lavar. E aí ela quer ficar dando pitaco no relacionamento de outra pessoa. Tipo... Não, isso... Não, mas assim... A gente pensar... Isso acontece até, tipo... Vamos supor... Na rua da sua avó. Aí o sobrinho da sua... Da tri vizinha ali, três casas pra baixo, tá namorando. Menina, cê viu? Gente, às vezes... É a mesma coisa que a gente faz com os famosos. É, às vezes, tipo assim... A pessoa, ela só quis namorar, tipo, no momento que ela começou a namorar. E o povo não tem que ficar dando pitaco nisso, entendeu? Ou não ligar. Igual, por exemplo, o caso agora que teve da Rihanna. Que falaram que a Rihanna tava gorda numa foto que ela postou. Vê se a Rihanna ligou. Ela tava lá, plena. Pleníssima, olha. Então, acho que, às vezes, esses casais... Tem que, às vezes, pegar e falar, tipo... Ah, e fulana falou assim de vocês. E vocês falam... Mano, caguei pra vocês. Porque não me interessa. É, por exemplo... O Ed Sheeran e a namorada dele... Que eu nem sei o nome de tão ruim que ela é. É... Porque ele não expõe ninguém. Porque ele não expõe. Não, eles não se expõem, né? É. É, mas também a gente tem que lembrar. Tipo, se o casal quiser mesmo se expõe, quiser, tipo... É, a média não tem que ficar dando retaco. A média não tem... Não, é. Assim, anuncia, terminou? Terminou. Não precisa ficar lá especulando várias coisas. Mas vai especular, porque tem gente que compra. Sabe o que incomoda também, que eu lembrei disso? Por exemplo, hater de casal. Por exemplo, quando a Selena namorava o Justin... Gente, era muito chato aquelas Belieber ficando atacando a menina, gente. Falta do que fazer. É, falta do que fazer. Ah, eu lembro de quando... Não, é porque... De Directioners aqui, né? Você lembra quando o Lian namorava aquela mina lá? Como que é o nome dela? Esqueci. A Sofia, né? Era uma coisa assim. Não, a outra. Antes da Sofia. Que nós é Belieber velho. É Belieber, é Directioner velho. Ai, não é. É, antes da Sofia. Ai, fugiu o nome agora. Eu lembro que ele, tipo... Uma das primeiras namoradas dele. É, aí o Louie namorava uma menina. Aí o Harry perguntava. Tipo, ai, o Louie não está feliz com ela. É, gente, quem é você pra falar que a pessoa está feliz ou não? Porque Louie e Harry é uma coisa assim. Ai, é. Ave Maria. Não, velho, vai poder. Não, é que nem as Belieber que falavam que a Selena era a fama do dia. Gente, a Selena está na mídia desde quando ela tinha sete anos de idade. Desde Barney. Desde Barney. Não, é, isso me incomoda demais. Aí, tipo, as pessoas... Por exemplo, é porque eu sou muito fã do Sean. Todo mundo que ouve já sabe, né? Meus mix também. O Sean começou na MagiCum. Não, não, tipo... Aí o Sean, ele já falou em entrevista que, tipo, ele não consegue transar mais. Ah, louco. Porque, tipo, se ele... Não, é sério, velho. Se ele pega alguma menina, etc. Ou menina, a gente não sabe. Uma pessoa. É. Tipo, as pessoas começam a falar sobre. E, tipo, ele é uma pessoa que é muito vista como santa na mídia. Né? Não é uma... Ah, são os piados. A Miley também era santinha, né? Não, mas ele é muito vista como santa. Então, tipo assim, a gravadora... Mas a Miley fez um truque de mídia também. Sim, óbvio. Pra perder essa fama de Hannah Montana, gente. Só que é uma coisa que ela não vai perder. Não vai. Porque, tipo, assim, ó... Nossa, posso acabar de falar o que eu tava falando? Pode. É que ele falou, é... Eu me empolguei. É. A gente precisa seguir o mania tênue do assunto. Então vai. E falar mais devagar. Não, é. Eu acho, tipo... Tipo, essas pessoas que estão vistas como santas na mídia, que não podem, tipo, ser vistas bebendo, ser vistas fumando. O próprio... Nem ninguém do Noirection. Quando sai uma foto do Liam segurando um cigarro. Misericórdia. Segura que o mundo tava caindo. É, se o coleguinha fosse fumando pai aí na canteira dos lugares, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? Mas não, é tipo, nossa senhora, o mundo tava caindo. Então, assim... Como se fosse um trigo, né? Não, eu quero ver, eu quero ver quando acontecer alguma coisa com o chão. Tipo, sair um nude. Ou, é... Aparecer um... Ó, o Evan tá rezando aqui. Não, é tipo... Ou aparecer uma foto dele fumando, bebendo... Não, bebendo sim, porque ele teve aniversário. Ele fez aniversário. Eu parei, falando isso. Parabéns, ao menos, que fez aniversário semana passada. É... Último. Né? Mas, é... Tipo, fumando, fazendo alguma coisa meio lista. Quero ver quando sai, tipo... Mano, a internet vai quebrar, porque ele é muito visto como santo, né? Vai mesmo. Gente, eu juro que se algum dia eu for famoso e alguém querer levantar algum rumor de mim, eu vou fazer igual a Rihanna. Ou, tipo, igual a Beyoncé. Não. Eu vou olhar... Eu vou fazer... Ah... Eu vou olhar, assim, pra pessoa. Ah, Evandro fez isso. Eu... Tá. Eu quero muito fazer igual a Anitta. É outra coisa que, tipo assim, ó. Por exemplo, tem casais que se separam. Aí, cada um posta uma foto no Instagram anunciando que acabou, mas que continuam amigos. É, igual o Castanhari e a... Como que ela chama? A Pathy. Isso. A Pathy. A Pathy. A Pathy. A Pathy. Aí vem gente, reita e ele começa. Não. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Vocês eram tão felizes juntos. Volta, porque não sei o quê. Aí tem umas fãs que começam a fazer montagem com fulano e ciclano, para ele, para ela. Começando a especular que, tipo, tinham que ter terminado mesmo, porque terminou por causa de fulano. Gente, deixa a pessoa terminar em paz. Eu nem ligaria. Deixa ela. Aí eu falava assim, gente, vocês não tem mesmo o que fazer, né? Porra. Não tem uma... Não, eu seria muito Anitta, porque, tipo, alguém posta alguma coisa no, tipo, arroba Anitta e está com, tá, tipo, com o Malu, beijou o Malu, e ela só responde o tweet. Não. Eu seria muito assim, tipo, não beijei, amor. Ai, gente, nossa, esse povo tem... Eu não ligaria, não. Exatamente. A gente é que nem hater de qualquer outra coisa, gente. São pessoas que não tem o que fazer. Exatamente. Perdem o tempo delas com coisa que elas não gostam. Tipo, você gosta de uma coisa? Vai fazer o que você gosta, comentar sobre o que você gosta. O que você não gosta, deixa para as pessoas que gostam falar. Eu seria total, assim. Entendeu? Para tudo. Para, sei lá, se eu namorasse com alguém e terminaria, ou se alguém levantasse algum rumor, eu falo, gente, tá bom, ok. É tipo... Eu ia seguir o jogo e ela também, porque... É uma coisa que a Boca Rosa fez, quando estava acontecendo problemas no relacionamento dela. E aí, ela, tipo, ela... Literalmente, ela se abriu no Insta, tipo, ela falou... Ela gravou um vídeo também. É, está acontecendo isso, isso, isso. Eu assisto. Ele me apoiou muito, mas não dá mais por divergência. Tipo, a gente brigou, ou, tipo, a gente não consegue se reconciliar. Então, assim... Ou ser bem sincero, sabe? Eu acho que, tipo... Você tem que ser porque você tem um público. É. Mas você não precisa ficar falando, tipo assim, o motivo e tal. A gente terminou porque não estava dando, acabou o ponto final. Acabou. Exato. Mas, assim, a gente não pode... A gente não vai... Nunca isso vai acabar das pessoas especularem por que as outras terminaram. Não, não. Ela até pode. Agora, só no princípio, eu termino com alguém. Falei pro meu público, gente, terminei, ponto. É, entendeu? Ai, Evander, por que você terminei? Tipo, eu não preciso falar pra eles. Falei assim, gente, eu terminei, ok. E vocês precisam saber. Não, com certeza. É a minha vida. É, você vai ter que... É, tipo, aquela coisa de ignorar. É, que tem famosos que, sei lá, acabam em depressão e saem da mídia por causa disso. Porque é muita gente em cima especulando, gente. É muita pressão da mídia que eles colocam. A mídia sempre faz muita pressão, né? É, então, tipo... Ai, nossa, o caso... Mas tem gente que sabe lidar muito bem, gente. Tem, é, a Taylor Swift é uma delas. É, a Beyoncé também é uma delas. Não, eu digo a Taylor porque, tipo, ela namora todo mundo. Gente, eu respeito muito a Beyoncé. Porque a Beyoncé tá ali, ó, no topo. E ela, tanta gente falando dela em qualquer momento. A Rihanna também apanhou. A Rihanna, gente. A Rihanna apanhou, apanhou e tá aí. Com a cara no sol e tá processando. Nem liga, nem liga. Ai, eu tô gorda. Ai, a Rihanna tá gorda. Gente, a mulher tá no carnaval de barbatos, bebendo com as amigas dela. Ela, tipo, cagando porque os outros tavam falando. E eu seria literalmente a Rihanna. Não, tipo assim, é uma coisa que eu falo, gente. Não falo nada porque nunca falo isso. Mas, assim, igual a gente tava falando, tipo, das pessoas terem noção. Taylor Swift, velho, ela namora todo mundo. Só faz música e não liga porque a mídia fala. E tá cagando, velho. Ela tá cagando. Tipo, por exemplo, ela foi na Oprah. Ai, a Oprah foi lá e enfiou o dedo no relacionamento dela. Ela falou, tipo, colocou, tipo, os namorados dela atrás no telão e tal. Tipo, mano, deu vontade de falar assim. Mano, o que que você tem a ver com isso? É, eu ia falar. Peguei, 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 peguei. Esse eu não peguei ainda, mas, ó. Não é assim na vida real. É meu contatinho no WhatsApp. A gente não é assim na vida real? Não é assim? É, todo mundo é assim na vida real. Porque eles são só, tipo, eles só tem o nome na mídia. É, ou eu tô imaginando, tipo, esse pessoal que cresce, tipo, Maísa, o Sean. Sim, Larissa Manoela. Larissa Manoela. Não, Larissa Manoela nem tanto porque ela tá cagando também. É, ela caga, mas, tipo assim, ela é uma pessoa que muita gente fala porque ela namora desde quando ela era mais nova. Assim, teve os namoradinhos dela e todo mundo fala que ela tem 15 anos, mas que ela tem cara de velho, que não sei o que. Não, é, tipo, mas assim, eu imagino esse pessoal mais novo que cresce na mídia. É, o Jacob, ah, não sei, um cantorinho. Justin crescer foi assim. Não, é, o Justin também, mas, tipo assim, é que vai crescer nesse mundo da mídia e, tipo, não, é, não, mas acho que tá pior atualmente. É. E, tipo, vamos supor, vai pra entrar na faculdade ou no terceiro ano do colegial, no último ano do colegial, que você já começa a ficar mais, né, mais velho mentalmente. E, tipo, você começa a querer fazer as coisas que, né, tipo, zoar. Ah, é, qualquer adolescente quer fazer. E você não pode, porque você é famoso. Sabe, tipo, eu... É, tanto que tem muita criança barra pré-adolescente, assim, que tem aula particular, né? É, é fútil o que eu vou falar agora, é. Mas, por exemplo, eu tava vendo esses dias os episódios do Keep Up With The Kardashians, e a Kylie, justamente, tava tendo um episódio que a Kylie e a Kendall, elas se fantasiaram, sei lá, fizeram alguma máscara, assim, pra aparecer outra pessoa, pra elas poderem ser inormal por um dia. Tipo, realmente, uma menina de 18 anos, ai, o Kylie faz isso. Sempre teve atenção na mídia. Exatamente, só que ela tá lá, tipo, ela é uma adolescente normal, que fala uma adolescente que não quer colocar um silicone, ou que não fez alguma coisa do tipo, e elas, ai, não, porque é errado, não sei o que que tem, colocou preenchimento na boca, ela, tipo, gente... Ela, primeiro que ela tem dinheiro pra fazer o que ela quiser. Exatamente, e outra, ela é adolescente. Se todo mundo, se cada adolescente que tivesse o dinheiro que ela tem, pudesse fazer também, ia... Imagina, ia tomar um banho de dinheiro, ia ter pleníssimo. É, tipo, essa é que, tipo, é a questão, né, do... Do, da onde a gente pode falar do famoso, tipo, até onde a gente vai falar dele, sabe, tipo, até onde você separa a vida particular e o... E, tipo, a vida pública, entendeu? Mas é isso, né, gente? Então a gente deixa aí o questionamento no ar, vê George Shore, vê de Férias com Ex, mas não fica dando pitaco na vida do Gués. Guarda pra você, gente. Eu adoro, tá? Comenta com seu amiguinho, não precisa ir lá no... Nossa, coragem. Eu e a Melissa amamos. O quê? De Férias com Ex. É, ai, gente, MTV, melhores, melhores seriados. Melhores seriados. Então vamos lá, vamos para o intervalinho. Curta a página da rádio, porque a gente tá tendo live aí, gente. Compartilha, tá? Isso, compartilha a live. Vai ser igual no YouTube, compartilha. É que sou exoal. Ah, tem como curtir também. Não, amor. Não me diga que eu amo a mim, mais do que amo você, meu bem. Mas de fato as paixões são pra si mesmas, não são pra mais ninguém. O que não quer dizer, porém, que sozinho eu possa ser feliz. Pois então decora esse texto sob o pretexto de não parecer uma atriz. Na verdade eu acho que eu amo você melhor que você mesma. Ai, eu fumo um cigarro, eu bato um carro, eu espero que você veja. Que eu não posso viver sob a mira eterna nesses dois olhos frios. Olha o tempo passando e a gente parado fazendo cena pro público. E aí, eu bato um cigarro, eu bato um cigarro, eu bato um cigarro. Não me contas, são tantas Chegou a conta e seja pronta Aquele ponto em que tudo muda Não quero ser o último a chorar Não me diga que eu amo a mim Mais do que amo você, meu bem Mas de fato as paixões são pra si mesmas Não são pra mais ninguém O que não quer dizer, porém, que sozinho eu possa ser feliz Pois então decora esse texto Sob o pretexto de não parecer uma atriz Na verdade eu acho que eu amo você melhor Que você mesma E eu fumo os que caso, eu bato um carro Eu espero que você veja Que eu não posso viver sob a mira eterna Desses dois olhos frios Olha o tempo passando e a gente parado Fazendo escena pro público Qualquer coisa é motivo pra uma coisa levar pra outra Não é possível ser esperto, inteligente Deixa ao mesmo tempo amar Não vou negar, enfim As paixões, meu amor, são tontas São tantas Chegou a conta, esteja pronta Aquele ponto em que tudo muda Qualquer coisa é motivo pra uma coisa levar pra outra Não é possível ser esperto, inteligente Não é possível ser esperto, inteligente Não é possível ser esperto, inteligente E ao mesmo tempo amar Não vou negar, não vou negar, enfim As paixões, meu amor, não vou negar, enfim As paixões, meu amor, são tontas São tantas São tantas Chegou a conta, esteja pronta Aquele ponto em que tudo muda Não quero ser último a chorar Não quero ser último a chorar O que você conhece? Aquele ponto em que tudo muda É a minha primeira parte Aquele ponto em que tudo muda Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Eu não posso participar do jogo, pelo menos esse primeiro Não, Dudu, primeiro eu não posso porque eu sei as respostas Entendeu? Sei, eu sei Eu concluí Então tá, eu vou sortear duas pessoas Tem Mari, Mel e Eva aqui Eu vou sortear dois deles Pra brincar e eu já vou explicar a brincadeira pra vocês Tá bom? Então quem vai brincar hoje No primeiro jogo é A Mari Ah, caralho E A Mel Ai, misericórdia Mari e Mel vão brincar E eu vou olhar E o Evandro vai ficar de fora É o City 3 Peraí que eu vou fazer a intro City 3 Essa é a intro do nosso A gente precisa resolver tanta coisa ainda Começamos toda a temporada assim, no flop Mas ó, o que vai acontecer aqui? Porque no primeiro episódio ele falou, nossa, tá tudo pronto Tá tudo pronto, misericórdia Tá bom, deixa eu explicar o jogo Semana que vem tá Abaixei o volume de vocês que eu vou explicar o jogo É, ó O que que vai acontecer aqui? Eu vou cronometrar Cinco segundos Tá? Pra as pessoas Cinco? Eu tô lerta Cinco segundos e eu vou falar tipo assim City 3 é alguma coisa Tipo, eu vou abrir o papel City 3 tal coisa Tá? Tem quatro tópicos aqui de City 3 Tá? Cada um é uma E Ou a gente pode fazer os quatro em vocês Tá? E eu vou fazer City 3 Tipo, City 3 filmes Ou City 3 músicas com tal letra Ou City 3 tal... Não vai Não escuta a letra Não escuta a letra Então, tá escrito aqui Tá, vamos lá Primeiro é quem que vai ser Como a Mari foi a primeira sorteada Vai ser você Pariu, já começou Tá, vamos lá Gente, me desculpa Mas eu sou lardo, tá? A gente vai sair aqui no nosso copo Ah não, a gente tem que falar juntas Não, amor Eu achei que ia ser as... Não, porque senão fica muito Poluição de... Poluição áudio Não, tem quatro papéis Cada um é pra uma Ah, tá Entendeu? Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou colocar no cronômetro aqui É... Eu vou deixar, tipo, um segundo pra você pensar, tá? Então, tipo, eu vou falar Eu já clico Você tem que... Escolhe a letra Não, não é letra Tipo, tem uns que tem letra Tem uns que não tem Entendeu? Então, Mariana City 3 músicas de sofrência É infiel... Infiel... Dois... Como faz com ela E... Quatro... Um por cento Aquele um por cento Aquele um por cento não é sofrência Ah, eu sou safadão Pra mim, a sertaneja é sofrência Aquele um por cento não é sofrência Vitor é sofrência Aquele um por cento não é sofrência, Mariana Não é sofrência Pergunta se eu sou errada Então, Mariana, não tem... Eu não fiz isso pensando na Melissa que ela ia ganhar Eu ia falar tudo Marília Mendonça, mas eu esqueci outro É, infiel Se puder colocar o Joanne Tá É Joanne Joanne É música sofrência Você só pensa sertanejo Chao Nossa, Stitches Mercy E... Ai, quer ver que eu vou errar agora Regime fechado Eu falaria isso Medo bobo, gente Medo bobo, gente Medo bobo, gente Então, vai Peraí, peraí, peraí Vai, vai, vai Próxima é pra Melissa, tá? Não vou acertar Então, vai Zerar aqui Ai, abriu o navegador Misericórdia Fecha aqui Então, vamos lá Melissa, City 3, filmes com a letra C Vai 1 2 3 4 5 Não lembro Nossa, nenhum Casa Fantasma Casa de Cera Casa de Cera E... Mas a gente fala isso porque a gente não tá sob pressão É Quando a gente tá sob pressão, não pensa É por isso que é jogo, porque é difícil Mas eu não lembro agora mesmo, filme com o C Eu só pensei em Casa Fantasma Eu só pensei em Casa Fantasma É Casa Fantasma, Casa de Cera E... Caverno do Dragão Brincada Não, é Caverno do Dragão É desenho É desenho Não sei Próximo Ai, meu Deus do céu Nenhuma tá com Próximo Nenhuma tá com As duas estão com zero Mas eu fiz Eu falei duas músicas Eu tô mais na frente Tem que ser três O brincadeiro é City 3 Não City 2 Ah, vai tomar Então vai, Mariana Vamos lá Mas eu achei que era só um Uuuuh Ai 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 Eu tô com medo Não faz Deixa eu respirar City 3 Músicas Pop do Charlie Puth Quê? Quem é esse? Charlie Puth, gente Não sei Quem é esse? Eu só sei a Tencha Eu só lembro a Tencha agora Eu só sei aquela que ele fez Não sei se é nem com a Megan Train Acabou o tempo, gente Ó We Don't Talk Anymore É We Don't Talk Anymore Attention e Marvin Gayle Ai, nem lembrava Gente, é muito fácil Ai, não era não, Vitor Ai, Vitor, você não sabe escolher as perguntas Não Tem que colocar umas Tipo Lady Gaga Tá bom, então A última é pra você Ah, não Tenho que trocar esse personagem Não gostei das perguntas do Vitor Você gostou? Acho que ele devia trocar o Ah, você vai ganhar Essa, você vai ganhar Tá Pressão, gente Pressão não City, Melissa City 3 Marcas de roupa Ah, eu sei Chanel, Louis Vuitton e Calvin Klein Ah, em 3 segundos Ah Ela ganhou Essa pergunta deveria ser pra mim Ah, então, né Então vamos dar palmas para a Melissa Chateadíssimo Não, é uma palma só Não, agora a gente pode porque eu baixei o volume É uma só, lembra? No primeiro a gente faz assim, palmas Tá, palmas 3, 2, 1 Ok Tá, Melissa ganhou o jogo Então vamos lá Talvez tenha esse jogo no próximo pop-up, tá? Mas é só um talvez Porque a gente vai trazer mais jogos para vocês É assim, tem o setor de jogos que a gente ainda está decidindo, sabe? Tava tudo pronto, mas aí ocorreu um socorrido Ocorreu um socorrido É Ocorreu um socorrido Misericórdia Mas beleza É, o que a gente vai falar agora, gente? Último episódio de Game of Thrones Game of Thrones Essa é a nossa abertura Para a musiquinha Para Game of Thrones Evandro, o que que... Deixa eu ver Vixe, não tem internet, pê Mas o close certo não era da Pablo? Opa, vamos, vamos Tá dando spoiler de programa Tá errado Vamos ficar só no certo, então Tá dando spoiler de programa Ai, que porro no... Segue o baile, segue o baile No intervalo a gente vai discutir isso aí Você precisa... Tá no Facebook? Não, eu entrei no Facebook Aí, ó É, então vai, vamos lá, gente Vamos falar sobre o quê? Game of Thrones Quem já cantou a musiquinha aqui? Gente, misericórdia O que que foi esse último episódio de Game of Thrones, Mariana? Eu acho que foi, tipo, o coração ficou na mão O coração dispara Antes de vocês comentarem sobre o episódio que ainda não vi Foi o episódio de maior audiência Sim Mesmo com... Mesmo tendo vazado É Tipo assim, lá no Amelete saiu que o quarto episódio da sétima temporada Foi assistido por 10,2 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos Realmente Só nos Estados Unidos Eu não vejo, mas me falaram que... Eu que estou vendo Vikings agora, tá, galerinha? Adoro E falaram que o... Como chama? Esse último episódio do Game of Thrones foi muito parecido com a intro do Vikings Eu que tava vendo um pessoal falando muito rumores, não sei se é verdade E quem, entre aspas, vazou o vídeo foi uma distribuidora do canal da Índia, né? Três dias antes do lançamento oficial aconteceu de vazar o episódio Mesmo assim foi o mais assistido E foi o mais trabalhoso também, segundo o Victor Foi muito trabalhoso Foi muito trabalhoso Você viu que eles meio que se inspiraram naquele... Na Pompeia É Pompeia, né? É Pompeia É Pompeia quando, pra quem não sabe, aconteceu lá na Itália, né? É Foi aquele... Um vulcão que entrou em erupção E a Pompeia é a cidade famosa por ter sido a maior sofrência desse vulcão aí É, queimou a cidade inteira Então, gente, vamos falar sobre Daenerys, que estava em cima de Drogon E o nome da pau do dragão é Drogon, seus butos, carai Que eu ouvi um monte de gente falando que o nome do dragão era Dracarys Gente, Dracarys é a palavra que ela fala pro dragão Abre a boca e soltar fogo, seus burros Nossa, eu sei... É um monte de embuste Tem umas pessoas que não entendem, né, gente? Foi quando a gente estava discutindo, antes de começar o programa Lembra que eu te falei? Tem umas pessoas que a gente fala umas coisas E as pessoas não entendem Gente, tá lá pra você ler as coisas certas Tipo assim, as pessoas gostam de facilitar as coisas Ah, beleza, ó Então, aí, elas estavam em cima de Drogon, né? E, na sexta temporada, teve quantas cenas em cima de Drogon, Mariana? Onze Onze cenas em cima de Drogon Só no quarto episódio, quantas cenas tiveram em cima de Drogon? Cenas não, né? Takes É, acho que são takes Oitenta e oito Oitenta e oito Misericórdia Se não me engano, foram oitenta e oito, tá, gente? Ou na sétima temporada até agora Dissertem sobre o episódio, gente, tô curiosa Gente, e não, a gente tem ali o comecinho, né? Que foi Brun chegando... Brun chegando não, Brun chegou, né? No norte E a Arya também, né? Então, e a Arya chegou no norte depois de muito tempo Então a gente nunca teve tanto Stark junto Eles estão todos se reunindo agora A gente nunca teve tanto Stark junto num take desde a segunda temporada, gente Então, ó, cinco temporadas depois temos três Starks juntos, tá? E é legal ver como, tipo, eles estão tão diferentes desde a segunda temporada, né? É, tipo, oito do tratamento, né? Gente, a hora que eu... Ai, eu quase chorei quando eu vi a Sansa e a Arya se abraçando, gente Ai... 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 Treinando ali E elas estavam rindo, brincando e batendo uma na outra Então é ótimo Isso porque a gente vê duas guerreiras aí, né? É... Que eu sempre vi um espelho da Arya na Brienne Né? Não sei você, mas eu sempre vi Pela Brienne ser a... Gente, tem algum problema com o meu fone A fone tá aqui, ó Mexe nessa parte porque o meu também tá meio zoado Aí, tipo, você mexe aqui e melhora É... Pelo menos o meu Melhorou? Eu não sei, não sei Ah, foda-se Mas eu tô te ouvindo Tem esse fone aqui, ó, se você quiser É, aí... Teve esse rolo aí da Brienne Rolo não, né? E aí a gente teve algumas coisas E o... E o grande... Qual do episódio foi a parte final, né? Que a gente teve aí a... Pessoal... Os Lannisters lá em Jardim de Cima Esse fone não está funcionando O... Os Lannisters lá em Jardim de Cima Né? Que é onde eles mataram a Olena Tyrell É... Chorei, chorei um pouco Mas ele... Mas tava falando alguma coisa Uma teoria sobre se ela realmente tava morta ou não, né? Não sei Vamos falar de teoria aqui não, Mariana Pelo amor de Deus Senão vai entrar na teoria do Bramon Ah... E aí a gente teve essa cena E a gente teve cena De repente Quem que chegou igual Ludmilla? Daenerys Daenerys Nascida da Pedra do Dragão Quebradora de Correntes Mãe dos Dragões Primeira de Seu Nome Cali-se O que mais que ela é? Tudo Tudo Ah, é tudo pouco, né? Gata É Daenerys Dani Daniela Mercury É o tipo de pessoa Que assim Ela é um camaleão Você vê a diferença Dela atuando em Game of Thrones E no Camel Antes de você Me recorde É A diferença que em Game of Thrones Ela atua bem E no Camel Antes de você não Ela não atua É Não É isso que eu tô falando, entendeu? Ah É É Né? Tá bom A gente aceita Mas antes ela tinha pedido O conselho do Jon Snow Se ela devia Ou não Mostra eles dois na caverna Gente, eles nunca tinham se encostado Antes eles se encostaram E na caverna Né? É Qual que é o nome do chip deles? Jainerys Jainerys Não sei se é Jainerys Eu acabei de inventar isso Mas você viu que tem O produtor falou que Pode acontecer uma coisa Entre eles Ai, não Não Tô saindo Tô indo embora Não quero que aconteça Ele quis mostrar Aquela química Entre os dois Scott É tipo assim Marina Joyce Não, é aqui, ó Dracarys Dracarys neles Mete a faca Nela Tipo, ele quis mostrar Essa química entre eles Pra, tipo Evoluir mais pra frente Mas, mano Tô olhando pra você, ó Público Público Não, não tem que ter Então Tipo, ele é da família dela Gente É, ele é da família dela E eu li os roteiros Eu sei o que acontece Então Ai, gente Sem spoiler Misericórdia Você já tá sentindo spoiler Você tá na temporada 1 Eu tô na corte Eu queria deixar um adentro Que a tia do Victor Ele tá assistindo Game of Thrones E eu vou falar Queria a tia Takato É Takato ela? Não Queria a tia não Querida a tia não Takato Por favor Para de assistir Porque eu preciso ver Depois você volta Depois que eu assisto Game of Thrones Vai acabar Porque todo mundo Aqui do programa Vem, então eu preciso ver Pra não ficar de fora Como eu estou agora Porque eu não assisto Então eu fico perdido Gente, são quase 6 horas Vamos acabar de falar Game of Thrones Bem rápido É isso aí E a gente já falou Do que agora é Disney Calma, não acabamos De falar Game of Thrones E aí a gente teve Esse final de episódio Dela queimando tudo E do Jamie Caindo na aguinha Caindo na água Mas eu acho que ele não morreu Não, não morreu Não, não morreu Não, não morreu Olha essa marinha Caindo na aguinha Na aguinha Caindo na água E ele não Provavelmente ele não morreu mesmo Porque, gente É um jeito muito ruim De matar um personagem bem principal Com certeza E ele tem ainda Um papel muito importante Ele tem um arco bem grande Eu acho que vai rolar aí Porque eu li o roteiro Tá ficando brincando Eu não sei se ele Porque não aparece ele, gente Eu não sei se ele morreu ou não Eu tô muito frustrado Porque na parte que eu li do roteiro Não aparece nenhuma cena de Jamie Então assim Acho que é por isso Pra deixar as pessoas curiosas É, pode ser Às vezes ele vai ficar Um ou dois episódios sem ninguém Talvez Não sei Mas beleza E a gente tem ele morrendo A gente tem alguém salvando ele Eu e a Mari achamos que é o Brown Né? Eu acho Tem gente que acha que é o É o Tyrion Não, o Deacon Tem gente que acha que é o Deacon Eu li umas pessoas falando Que achavam que era o Tyrion Gente, o Tyrion tava uma puta que pariu Eu fiquei tipo Gente, como? E se ele salvasse o James Gente, eu tô falando muito Falavra na rádio hoje Mariana já falou dois Você falou não sei quantos Se ele salvasse ele Ia ser tipo muita traição Pra Daenerys É, mas eu ainda acho Que quem vai trair Pode ser o Tyrion Mas ok A gente entra nessas teorias Em um próximo programa Em que todo mundo estiver atualizado Ou não Tá? E a gente tem o que? A Disney que vai lançar Um streaming só deles, né? Não tô entendendo É, a Disney tipo assim Vai lançar tipo um Netflix deles Não, não, sim Eu não tô entendendo A atitude deles pra fazer isso Posso falar? Vai lá Aqui ó A estratégia acontece Após a empresa adquirir A parte majoritária Da Bantech Que também tem Vai ter uma plataforma Transmitida na ESPN Que é sobre esportes, né? Aí a Disney planeja Lançar o serviço dela em 2019 E já tipo Disponibilizar Um dos mais famosos Filmes deles Toy Story Frozen É, é assim Como eles vão lançar Em 2019 Vai dar tempo de lançar Esses filmes bem assim Toy Story 4 Atuais, né? Toy Story 4 Frozen 2 Vai lançar um live action Do Rei Leão também Que a gente já falou aqui Vários outros E umas produções exclusivas Do formato de televisão Só que eu não concordo Porque gente Isso já tá ficando muito nicho Tipo A Disney tem a deles A HBO Go tem deles E a gente fica como? Porque a gente vai Vai só patrindo Mas calma aí Esse serviço Só vai estar disponível Nos Estados Unidos Sim Ou seja Tipo assim Quem tá aqui nos outros países Que não é Estados Unidos Vai se ferrar Porque Ou não É, não sei Porque tipo assim Os filmes que estão em catálogo Na Netflix Vai ficar por um tempo Até acabar o contrato Até o final de 2018 Mas não se sabe Como vai ser aqui no Brasil Um dos comunicados Que a Netflix fez Foi falar que eles vão Continuar fazendo negócio Com a Disney E com a Marvel Porque quem não sabe A Marvel também é da Disney Porém E vai retirar tudo É Até o final de 2018 Vai estar lá disponível Depois eu não sei Como que vai funcionar o negócio Mas eles ainda vão Continuar tendo O negócio ali É, o que eu acho Que vai acontecer Como a Eles não vão Não vão Acho que assim Os Estados Unidos É um pré-teste, né Tipo um pré-teste não É um teste na verdade De como é que vai ser A recepção do público Com isso E nos outros países A Netflix ainda tem Tipo, a Netflix tem Marginalidade em tudo, velho Então, o que eles vão fazer A Netflix É inveja do povo Porque viram que a Netflix Deu certo em todo mundo Não, não é inveja É mercado Então, mas querem copiar Não, velho Não é inveja É mercado É a mesma coisa Você acha que Quem surgiu primeiro É o McDonald's Aí o Burger King Teve inveja e foi lá E lançou ele Não É mercado Dá dinheiro Não, é mercado Dá dinheiro Mas a ideia principal Nasce da onde E eu acho que vai ficar Muito nicho Nasce daí Aí eles teriam que pagar Uma certa quantia Para as pessoas Por causa da ideia Não Não, porque é streaming Streaming não É a mesma coisa do Spotify Tipo, quem que lançou o primeiro Spotify ou Netflix? Deezer Qual que foi? Ninguém sabe Não, sim, sim Ninguém sabe não Mas a gente, tipo Devem saber Não é inveja Não é inveja que eu quero falar Tipo assim Quando eles veem que uma coisa Tá dando certo Aí todo mundo Ah, mas isso é óbvio Né, Melissa É isso que eu tô tentando falar Mas não precisa nem falar isso Mas é isso que eles estão fazendo Não, é óbvio, né Que eles vão lançar o serviço deles Eu não gostei Eu achei essa ideia total Tipo, não Não Mas assim Eu acho que Tá caminhando muito pra isso Por quê? Porque acho que a Netflix É uma coisa que a gente já falou Aqui nos primeiros programas Dos 30 minutos que teve A Netflix Ela tá investindo muito Em conteúdo original Ela não tá mais comprando Tanto conteúdo De outras pessoas Então, o que vai acontecer? A Netflix tá virando Uma produtora De streaming E a Disney também Tipo, a Disney produz Os próprios filmes E bota lá HBO também Não vai ser nem só os filmes Ela também tá querendo Colocar os desenhos Sérios, é Tudo Tudo que a Disney produz Vai pra esse serviço De streaming da Disney A Disney tem bastante conteúdo Pra colocar Além que ela tem A Disney tem o quê? A Disney tem o Lucas Filmes Que é o Star Wars A Disney tem a Marvel Então, que são Todo o circuito Marvel Da Disney Star Wars Entendeu? Então, Star Wars São assim É, é São franquias São as mais famosas São da Disney Tipo, a Netflix Também tá tirando Muita coisa de catálogo Então, sei lá Eles tiram todo mês E adicionam sempre Coisas novas É porque acaba o contrato, né? É, e todo mundo sabe Que a Netflix também É uma coisa que é assim É bom de série De filme Você tem que ficar lá Procurando São poucos que atraem É porque a Netflix Ela introduziu novamente Pra gente O... Aquele negócio de Maratonar Não, maratonar De você assistir sem parar Tem 20 episódios Você assiste tudo Por quê? Porque é o sistema deles Entendeu? É o que dá dinheiro O forte deles é série Filmes não é Tanto que a Around the New Black Qualquer série original deles Que eles lançam temporadas novas Eles já disponibilizam tudo, né? É, são raras as que eles disponibilizam Uma vez por mês Uma vez por semana Por exemplo, é uma série que é um episódio por semana Mas é, eu não sei porquê É bem raro, é bem raro É porque, por exemplo Scream também é um episódio por semana Mas é porque eles tem parceria com a MTV Então, tipo, passa na MTV E depois vai direto pra Netflix É, mas aí, gente, é basicamente isso Vai lançar o negócio da Disney em 2019 Que já anunciou bastante coisa sobre isso Que a gente tá falando aqui Comentamos sobre Próximo assunto, qual que é? Vencedores Vencedores da premiação do TCA Awards Television Criticas Association Gente, eu nunca soube que isso existia Eu também nunca Gente, é o Oscar das séries É, tem muita premiação que eu fico, tipo Aconteceu dia 5 de agosto, né? 5 de agosto É, tipo, é composta por centenas de jornalistas Americanos e canadenses Que trabalham com televisão O TCA, né? Todo ano parabeniza os melhores programas E atores por seus trabalhos A série de sucesso do Ulu The Handmaid Tale Levou dois grandes troféus Incluindo série do ano E destaque em drama A série Atlanta da Efex Levou pra casa dois prêmios Destaque em comédia Melhor atuação Em comédia pra ator Donald Glover Eu achei legal Atlanta Atlanta é uma série que é muito boa É, eu nunca assisti Eu ia colocar todos os vencedores e tal Mas tava muito grande, gente Perdei muito tempo falando só disso É, acho que não precisa Acho que é o principal Esses eram os principais Atlanta é uma série que tá, tipo Desde o ano passado Acho que do ano retrasado até Ela tá muito em evidência E The Handmaid Tale Que a gente falou aqui Quando ia lançar pelo Hulu É, a gente já Meio que Já tinha Preludido que ia ficar Uma série boa e tal E é uma série ótima É, levou E é muito bem produzida Pra mim Eu tô falando pra Mária Pra mim é a melhor série do ano Pra mim é a melhor série do ano Incluindo a série do ano E destaque em drama Foram os dois principais Eu achei muito bem Produzido o roteiro e tal Nossa, extremamente Nossa Como eles colocaram a história Sim E é uma história bem Adaptada É ótima Recomendo Muito bom Recomendado É isso só, né Ok Sobre a TCA Basicamente a gente tá informando vocês Que as pessoas ganharam E agora, gente A notícia que quebrou a internet Nem tanto porque pessoas não conhecem muito Mas quebrou a minha internet Se eu chorei não disse por onde O que aconteceu? Pelo olho Pelo olho mesmo Pelo olho, espero Gente O Mark Millar vendeu Os direitos da Miller World Para a Netflix Sabe? É... Ai Com exceção de Kingsman E o que que é? Eu posso falar? Pode Posso, obrigado Eu ia explicar por que Que não vendeu Esse Kingsman E o que que é? Mas, Melissa, já falou Vamos começar Só uma exceção Não expliquei Eu não sei porquê Por quê? Porque Já são filmes, né Já são filmes com franquias Contrato Contrato É, tem contratos, etc Mas também tem um filme Que eu não lembro qual que é Mas o... É Hulk Não, não é Hulk Hulk é uma... É brasileira Eu li aqui Perdi o foco Não é É... Mas tem umas séries Tem... Já tem um filme, etc Mas, assim Elas entraram na venda Ah, tá aqui Tá escrito aqui O Logan? Não, né? Não Que é o outro Que tem contrato também É... Hã? Aqui, ó Tô confuso Ai, peraí Gente, ó Vamos lá Não, amor Essa é o que eu tava falando Então Eu já falei isso Eita, gente Nossa, não presta atenção Mas, enfim Ó, essas coisas Ele já tem... Ele já tem filmes na... No mundo Hollywood No mundo de Hollywood E por isso que não vai rolar Mas, a gente tem bastante coisa aí A gente tem Empress Nemesis E o Legado de Júpiter Que são as mais famosas, né? Do Miller World Pra quem não sabe, gente Miller World Não é uma editora Tá? O Miller World Ela é basicamente Também não é um selo É difícil de explicar o que que é É basicamente uma coisa Pra juntar tudo Que o Mark Millar Ajudou a fazer Né? Então, tipo assim Se eu e a Melissa Fizemos Se eu sou o Mark Millar E a Melissa Fez um quadrinho comigo Entra pro Miller World Mas a Marvel Pode publicar ele Na parte dos quadrinhos Independentes Né? Então, assim Tem bastante coisa Tem um quadrinho de brasileiro Né? Com ele Que é o Hulk Não o Hulk verde Tá? É o outro Hulk Mas, né? Talvez possa virar Séries aí para a Netflix Então, estamos Estou, né? Muito, muito ansioso Para o que que a Netflix Vai produzir aí Porque a Netflix Tem muito poder de dinheiro Né? Então, eles podem fazer As coisas muito legais Porque É muito, muito bom É muito famosa as coisas Desse É muito, muito legal Muito legal É... Mas aí, vamos para Mas não falaram nada Tipo, quando vai começar Quando é Produzir Só que a gente sabe mesmo É que vai ser filme Ou uma série Ou alguma coisa É... Então, é basicamente É isso Mas você tem alguma Esperança de qual HQ pode começar? Eu quero muito Que o legado de Júpiter Vire uma série Uma série? Uma série Porque Ai, gente Olha, é muito boa Eu adoro Mas, é... Não vou falar muito sobre Mas é... Ai, uma delícia Bora lá Uma delícia É porque é muito... É, a gente falou também Que desde 2016 Está tendo essa negociação É, essa negociação É porque assim Eles precisam negociar Não só com o Mark Millar Mas também com os desenhistas em si Que está envolvido na empresa Que está envolvido Então, tipo A Netflix precisa negociar Basicamente, tipo Um por um Sabe? Então E aí, eles juntaram esse pacote Foi vindo da Netflix E vai dar muita coisa boa Vai ter muita série Pra gente em 2007 2012 2019 Vamos aguardar, né? Vamos aguardar novas séries Que a Netflix está lançando Nossa, voltando a esse streaming Rapidinho do negócio da Disney Como a Marvel E tudo Essas mais famosas da Disney Vai ser uma grande competidora Da Netflix Estou achando Com certeza Bem assim Nossa, isso é isso Vai ficar bem no mesmo patamar É É É o que a gente espera É porque eu prefiro muito mais As séries Eu prefiro muito assinar Alguma coisa pra ver série Do que filme Não, sim, sim Mas tipo assim Sei lá Vai que a Marvel faz uma série Com a Disney Bem mais pra frente Sei lá, né? É É Aí acho que vai ficar bem próximo Assim, o patamar das duas É A gente pode pensar Agora a última coisa Sobre TV Que a Selena Gomes E a Elie Fanny Né? Irmada da Cota Elas vão fazer um filme Com o Woody Allen E o que a gente sabe disso É que As duas vão trabalhar juntas Mas não tem Título e nem data de estreia Ainda O que elas vão fazer É O O O Woody Allen Que fez aí O último filme dele Que foi Café Society, né? Sim É muito bom Recomendo, adoro E Manchester e Baramar Foram os últimos dele É, ele não Acho que ele não tava Diretamente ligado à direção, né? Ah, e o filme também vai ser Distribuído nos cinemas Pela Amazon Studios Olha Muito bom Muito boa essa observação Amazon Studios Que tá aí É uma competidora forte Da Netflix Sim Então É Que Amazon que tem aí Jeitos do Brasil De Doctor Who, por exemplo Ah Tem um nome aqui também Que vai estar no filme Junto com elas É Timothy Chalamet Ele fez Call Me By Your Name Tá, ninguém conhece Ah, eu ouvi falar desse filme Só, mas não sei quem Que é esse cara, não Tá É Então E até a Selena mesmo Que faz muito tempo Até que ela não participa Que ela não atua É, eu anotei que ela O último filme que ela fez É o Fundamentos of Carrie É um filme muito fofinho Ah Ah, eu gostei Ah, eu gostei E vale lembrar Que o novo filme Do The Allen É Wonder Well Também foi Pela Amazon Studio E tem estreia marcada Pra outubro No Festival de Cinema De Nova York Então Tem um contrato aí Pra, né Fazer um filme aí Meio bosta, talvez Brincadeira, adoro O filme do The Allen Não, ó Tem bastante nome conhecido Justin Tiberlake Talvez, né Mozão É É É, verdade Ah, não Esse é o que tá no coisa, né Esse é o que tá no filme antigo É, sim E o The Allen O The Allen tá com várias Tá com várias coisas aí Então o que a gente tem que fazer mesmo É Esperar Porque Sim Né Então Ele só jogou a bomba Só jogou a bomba O que a gente pode fazer agora? Eu acho que vai ser um bom filme Porque Ellie Fanny e Selena Gomez Tipo Bom, não sei Ah, eu sei lá Não curto tanto os filmes da Selena Gomez Nem Eu acho ela chata É, sim São filmes mais light, né Ah, esse que eu citei Não é tão light É mais triste até Can't keep my head to myself I'm gonna keep my head to myself Mas vamos para um breve intervalo Vamos para mais um intervalo Hello Ah, não sei que música eu coloco Ah, 5 a seco De tudo que o vento traz Quase nada permanece Permanente vem e vai Coisas sempre morrem e nascem Os afetos são iguais Amores desaparecem Mas de tudo que se vai Algo finca o pé e não arreda Pra que esconder que é você Que aparece toda vez Bagunçando a minha ideia Nas menores distrações Dentro de um jogo da velha E não é que eu queira paz Eu até que gosto de uma encrenca Mas mesmo pra mim é demais De tudo que o vento traz Quase tudo a gente varre Folha seca, espalha e pó Incerteza, medo e fome As delícias de um verão As lembranças de uma tarde O que vai determinar O que a mente guarda ou descarta A minha não larga você Não sei de onde você vem Muito menos o seu nome Se eu te vi só uma vez Como posso estar insone Como fui ficar assim Por alguém que é só uma ideia Isso eu pergunto a você Que aparece toda vez Bagunçando a minha ideia Nas menores distrações Dentro de um jogo da velha E não é que eu queira paz Eu até que gosto de uma encrenca Mas mesmo pra mim é demais Não sei de onde você vem Muito menos o seu nome Se eu te vi só uma vez Como posso estar insone Como fui ficar assim Por alguém que é só uma ideia Isso eu pergunto a você Mais? Brilhe mais Brilhe mais Que saiu aqui o Mai E o Evandro falando mais Mais Como diria manaiá Pum Bom Agora é minha vez Gente Nessas férias Nós discutimos muito Ideias do que fazer E surgiu Um quadro Pro nosso programa Prevaricamos muito Que é Exatamente E ganhamos uma garrafinha da coca Beijo pra quem não tem Beijo Vitor Vitor Por nada Então o quadro que saiu É o close certo Close certo e close errado Que nada mais é Do que notícias Do que alguma coisa positiva Que alguém fez na mídia Enfim E alguma coisa errada Então hoje eu vou inaugurar Tá? E é isso aí E pro... Não ia ter esse Esse hoje, né? Porque Né? Aquela coisa Houve uma confusão Essa semana Uma coisa assim Um joga de cabelo Mas enfim É, todo mundo tava Lava no cabelo ali É, eu tava trançando Cabelo da Blue Live Aí não é de tempo Mas ó O close certo Que a gente vai começar Eu vou começar com a Pabllo Porque a Pabllo Ela vem nos surpreendendo bastante Com muita representatividade Eu acho Tanto... Todo mundo fazendo música com ela Sim E pro... E eu acho que isso tá Muito legal Porque ela tá levando A arte drag Pra... Pra lugares Que muitas drags não levaram Isso é uma representatividade Muito grande Para o público, né? E para as pessoas LGBT Né? Então ela fez a música nova agora Com a Preta Gil Que é... Decote E eu acho... Não sei se vocês ouviram Não, eu não ouvi É, eu não vou dar spoiler Porque... Daqui a pouco E hoje ela foi na... No encontro Com a Fátima Por quê? Não, amor Mas não é spoiler Não é só Sorry Tudo bom Acho que às vezes a menina Não, mas foi muito bom Porque Eu achei que ele ia falar de hoje Que hora que foi? O encontro é acho que às 9 horas Se não me engano É Eu não sei que hora começa Mas até às 11 Não, acho que umas 10, 11 horas É, acho que às 10 da manhã Aí você acorda lá Todo mundo, né? Tem uns homofóbicos lá Que estão trabalhando E de repente já vê a Pabllo Toda montada Maravilhosa Na sua cara Bem na Globo De manhã, né? De manhã E eu acho que isso foi um tapão na cara Porque ela tá levando Ela tá na linha de frente E ela recebe muitas notícias negativas Essas coisas, esses julgamentos Então acho que isso foi um... Muito legal pra ela E ela também saiu no jornal A Folha de São Paulo Saiu Saiu E foi com uma matéria muito legal Na verdade ela entrou, né? É Ela deu um close lá, né? Aquela pessoa, aquele velhinho Que tá lendo jornalzinho Enfim E foi muito legal Então acho que eu coloquei ela Como close certo É, a Pabllo também vai participar Do Criando Esperança Sim Gente, só tapou na cara Quem não... É aquele ditado Aturou surta Eu recomendo vocês aturar Porque, né? E o close errado Tem a ver com quem? Com o nosso querido Mentira Bolsonaro Né? Que foi uma... Os alunos de um... Um colégio militar De... Lá do Amazônia Os alunos eles gravaram Um vídeo falando, né? Cadê? Eu até anotei aqui Falando que o Bolsonaro Era a salvação da nação Imagina uma escola militar, né? Com aquela doutrinação Bem antiga 1930 Era essa escola E eu acho isso muito ruim Para os alunos Teve até um aluno Um ex-aluno Que ele relatou Que era muito rígido mesmo E um aluno Da escola que tá lá Falou que E a comissão de formatura Que eles estavam chamando O Bolsonaro Para ir para a formatura deles Nossa E o aluno Ele falou que a comissão De formatura Nem falou com eles, né? Foi uma coisa Tipo, vamos fazer o vídeo E disseram Que todo mundo concordou Mas na verdade não Gente, acho que o problema Maior do Bolsonaro Além de ser preconceituoso Racista e tal É que tipo assim Você vê Quando ele não tá falando Desses assuntos Ele vai falar De alguma proposta política Que ele acha que é decente Ele não fala coisa com coisa É só pegar alguma coisa Pra assistir dele Que vocês vão ver Ele fala umas coisas Viajadíssimas E o que eu fiquei Tipo, assim Preocupado E triste Eu fiquei preocupado E triste Porque assim Se ele quer fazer cagada Ok, você faz cagada Aí Agora é colocar os alunos Pra fazer isso Porque é uma alienação Muito grande Eu acho assim Que a questão A gente não pode falar Da questão da alienação Porque Do jeito que tem Do caso Da direita Tem do caso da esquerda A gente não pode Julgar Assim, uma coisa é você falar Certo Com uma visão certa De política Agora Mas o que é certo e errado Gente Não certo e errado Mas uma opinião formada Agora ficar assim Ah, eu gosto de tal fulano Como foi aqui Eu acho tipo Eu acho que o problema Do Bolsonaro É a questão Óbvio O que a Melissa falou Além dele ser É Machista Machista Racista É que ele não tem Basamento no que ele fala Posso? Pode Obrigado Não, é que eu acho assim Que Tem um tanto De crianças e adolescentes Que estão fragilizadas Com a situação Política brasileira atual Então assim Elas estão crescendo Em um Brasil Onde está rolando Corrupção Em cima de corrupção E Lava jato E gente que não entende Queda de presidente Investigação No atual Então assim Tipo É um momento Muito frágil brasileiro Na política Então Igual Eu lembro que o meu professor De história Sempre falava Que a gente pode usar Não estou chamando Bolsonaro de novo Hitler Muito mais Porque o Hitler Era inteligente Bolsonaro não é E o inteligente Eu digo em estratégia Não, eu entendi A gente entende Mas A Alemanha Ela estava Num momento Muito frágil Dela Quando surgiu O movimento Hitlerista Então Eu acho que A fragilidade Política Traz A fragilidade Para A fragilidade Política Traz Uma Abertura Maior Para esse tipo De movimento De direita Extremista Ou de esquerda Extremista Qualquer movimento Extremista É uma Fragilidade Que abre Por exemplo A França Também está passando Por uma coisa Bem assim Os Estados Unidos Passou por isso Então Está passando Passou Está passando Então assim É Venezuela Que está em guerra Basicamente Mas É uma coisa Bem Eu acho Minha opinião É que O problema É que o Bolsonaro Surgiu Em uma época Errada Se ele tivesse surgido Numa época De calma Política Em que a gente Estava no limbo Não entre esquerda Nem entre direita Que eu acho Que é o certo Equilíbrio Eu nem entro Muito assim Nessa questão Muito política Porque a gente Tem que olhar As pessoas Ele por exemplo Como ele é um babaca Como ser humano As coisas que ele faz E mais tem Algumas coisas Algumas coisas Que ele político Que eu vou concordar Que seria uma ideia Assim Que esse caso Fosse estudada É mas tem outras Que ele não tem Nem vazamento Do que ele fala Então eu analiso Ele como duas pessoas Mas assim Aqui Que eu trouxe Para o quadro É que Poxa Ele querer fazer Alguma cagada Ok Deixa ele fazendo Só que agora Colocar tipo assim Uns alunos Que muitos deles Estavam ali Obrigado Uma escola bem assim Doutrina Bem antiga Tipo sei lá Alemanha em 1930 Bem nazifascista Aí chega tipo assim Os alunos Aí eu falo Ai gente Então essa coisa de alienação Então eu coloquei Como um close errado Não Eu também acho Que é um close errado Só que assim A gente não pode dizer Que Ai crianças Essas coisas Porque Eu não vou ser hipócrita Porque se fosse Um monte de criança Falando que Se a diversidade é bonita Eu ia falar Que é incrível E seria um close certo Porque pra mim Seria um close certo Entendeu Então a gente tem que Visualizar os pontos É no ponto de vista Sei lá Das pessoas que apoiam Bolsonaro Isso é um close certo Entendeu Então assim Pra nós Seria um close Erradíssimo Porque Porque é o Bolsonaro Sabe Só que pra Pra ele Por exemplo Seria um close errado Uma Pessoas Celebrando a diversidade Entendeu É mas Fica aí né Na nossa opinião Bom Fica aí pro público É um close errado Você Você acha que a Pabla É um close errado Se você acha que o Bolsonaro É um close certo Mas pra gente A Pabla é um close certo E o Bolsonaro é um close errado Pra gente É o que o Eva falou O close que tem que ser aqui Eu acho que é o close do respeito São doelhos lá Direita, esquerda Sei lá Mas pelo menos o respeito Deve ser assim É o close do respeito É o close do respeito Merece uma palma gente 3, 2, 1 Arrasou Arrasou viado Agora vamos pra música Música Você quer música Você quer arroba Você quer E o que temos na música Primeira notícia A Pitty e a Elza Soares Nostaram um clipe Que se chama Na Pele Maravilhoso Sim o clipe faz Uma homenagem A trajetória da Elza Com uma colagem De vários momentos Da carreira dela né Sim Desde a década de 60 Incluindo imagens de apresentação Capa de disco A relação que ela tem com o samba E até menções Ao jogador Garrincha Sim Que foi o esposo dela E a Pitty lançou esse clipe Com ela Depois de ter ficado grávida Um ano longe da mídia E a Pitty que escreveu E a Pitty que escreveu o... Lembrando que o Garrincha Violentou a Elza Sim, sim Sim o Garrincha violentou a Elza Por isso que eu achei o clipe bom Porque foi muito sensível Assim quem conhece um pouco Ou sabe bastante da Elza Sabe que ela passou tipo por muita coisa E não só ela Ela engravidou super jovem também Sim, ela perdeu filhos E eu achei muito sensível o clipe Tanto dela e da parte da Pitty Porque a Pitty é a mulherão da porra Ela é super... Ela tem uma opinião forte Ela é super militante no feminismo, né? Sim, então eu achei o clipe muito bom Essa sensibilidade que as duas conseguiram colocar na letra E ela lançou a canção na última sexta-feira, dia 4 Depois de ter ficado um ano pra cuidar da Madalena Que é a filhinha dela que ela teve com o marido dela Que é a baterista do Ano X Zero Daniel Wexler Exato A gente, escutem, tá? Porque vale muito a pena Um clipezão da porra Ah, palavrão de novo Hoje, ó Muda o episódio de Você Partiu Meu Coração Para Calem a Boca E o que tem dia 29 de setembro? É lançamento do novo álbum da Miley, né? Younger Now Sim, ela publicou uma foto, né? Do álbum dela, nova capa do álbum Que se chama Younger Now No Instagram dela É uma jaqueta preta assim, escrito o nome E embaixo a data de lançamento Que é dia 29 de setembro E ela vai até estrear, ela vai cantar pelo menos no MTV É, VMA No VMA No VMA, isso Sim, ela já liberou dois singles, né? Que é a Malibu Inspired na... Na rede Na rede, né? Que fazem parte desse álbum E na última segunda, que a MTV falou que ela vai fazer uma apresentação durante o VMA E eu fiquei até assim, né? Porque não sei se vocês lembram que a Miley, ela tinha falado que ela não ia mais voltar as premiações Lembro Ai, gente, a Miley é uma pessoa de fase Foi doido e tempo Ai, eu não vou fazer, deixa eu... Vem cá Ai, tá bom, eu vou Ah, não, pra você lá... Mas, ó, lembrando que o VMA é no mesmo dia do último episódio de Game of Thrones Então, eu e Mara... Eu e Mara... Mara? Mara maravilha Mara maravilha Eu e Mara estaremos vendo Game of Thrones Enquanto Mel e Eva estarão vendo VMA E lembrando que em 2015 a Miley lançou a Miley Cyrus e a Her Dead Beats, né? Na programação da MTV, durante a premiação Que foi o MTV Oi, vou estar lá olhando os looks, os shows, vou falando se vai estar bom Porque ultimamente a premiação tá um... Aquele ditado, né? Sim Aquele ditado Nossa, o Evandro não falou, mas ele só fez o... né? Do som mesmo, da palavra Nossa, olha, a música tem pouquinha notícia Mas eu acho que vai sobrar tempo até pra falar alguma coisa Aí a gente faz uma brincadeira Sim Que eu pensei agora É, agora a última notícia de música, o que que é? É o lançamento da música da preta Não vou falar porque eu não ouvi, desculpa Gil e da Pabllo Vittar Mais uma vez De Cote Mas tava gostosa a música Gente, é lyric, né? Não foi nem o clipe É, foi a música Tá incrível São várias pessoas dançando E tipo assim, tá bem legal Ela disponibilizou em todas as plataformas de tal Na última terça, né? Ontem, no caso, dia 8 Que também foi o dia do aniversário dela de 43 anos Da Preta E ela deu uma festa A Pabllo estava Estava muita gente Sim, e a música tá bem legal Tá tipo um pop com samba E teve muita gente que falou que a Preta chamou a Pabllo Só pra fazer essa música Porque a Pabllo tá Ai não, gente E a gente falou assim As duas se uniram juntas e tá assim, super legal Quem conhece a Preta sabe muito bem que ela não é dessas Que ela não precisa disso E uma coisa que o Marlon falou aqui Tipo, elas são migas Tipo, de verdade Sim, elas são migas E assim, a música tem vários pornões populares de rede social Pisa menos Militância, sabe? Ela fala Top Ela fala pisa menos na música E ficou muito legal O Lyric são várias pessoas dançando E essas pessoas dançando são fãs Eles foram selecionados através de Eles foram 40 mil fãs Que mandaram de diferentes regiões do Brasil E daí eles foram selecionados com um concurso promovido Através das redes sociais Pra fazer o clipe Isso pela produção Legal E o clipe tá bem dividido Tanto a Pabllo quanto a Preta Tipo, não tem como alguém falar Ai, ela Essa que tá aparecendo mais Tá bem dividido Tá bem, tipo assim Não tem nem É preciso fazer Cala a boca Não tem nem motivo pra você falar Pra mídia não Precisa falar nada E pra promover o single As duas vão fazer uma transmissão no Facebook Às 5 horas, no caso, já Já foi, né? Já foi Respondendo perguntas dos fãs E o Lyric será lançado às 18 horas Ou seja, 23 Isso foi ontem, quer dizer Foi lançado às 6 horas E é isso, gente É isso Vocês querem, Pabllo? Aqui, ó Posso fazer só um adempo pra gente ter tempo? E o quê? A Preta e a Pabllo Elas se juntaram em junho Pra começar a gravar Né? E ainda As filmagens ocorreram no Casório Colonial do Arco de Teles No Rio de Janeiro Com as duas lançando o figurino da Gucci A marca é isso É a minha marca, eu uso sempre Uso sempre também Eu uso sempre pra pegar um ônibus Assim Correr atrás do ônibus Bem tranquila Bem, bem não quero Bem não ligo pra marca Meu motorista tá esperando o carro do ônibus Faltando 5 minutos Eu vou falar aqui Porque eu lembro que teve essa notícia Que Fifth Harmony vai voltar pro Brasil em outubro Quem? Fifth Harmony Só isso que eu sei Elas vão voltar bem assim Por cima mesmo Porque tem tempo ainda sobrando Vai ter jogo? É, não sei Acho que não vai dar tempo Eu não sei O que você quer falar, Vitor? Ai, não sei, gente Eu queria falar que, ó Ai, eu tô nervosa Que eu tô esperando o Game of Thrones Né? Marlon viu o Game of Thrones mais de uma vez O que você tem a dizer, Marlon? Vem aqui Não pode falar palavrão Fala outra palavra com F Outra palavra com F Não É fofo Fantástico 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 Fantaguaraná Opa, propaganda É Propaganda também não pode Lembrando que Que estaremos aonde, gente? Sábado, 3 horas Tudo bom Você quer couro? Tome couro Sábado, 3 horas Estamos na Junta Geek No Marista No Marista Não como convidados Como imprensa Mas a gente vai estar lá Porque vai ser um evento Super legal Se você quiser Tem ingresso Primeiro lote ainda, gente Tira foto com a Melissa Você quer pop-up na imprensa? Gente, eu tô cobrando Você quer tirar foto com a Melissa? Vai lá Mas, ó, gente Você quer falar que eu sou estiloso? Vai lá Vai lá Mas, ó, estaremos lá É uma prévia O evento, na verdade, vai acontecer em 7, 8 Se não me engano De 7, 8 ou 8 e 9 De setembro Mas, como eles queriam fazer uma prévia VIP Com o Lino Que é o ator de Game of Thrones Que é daqui de Ribeirão, né? Mas ele não mora aqui em Ribeirão Para vocês Subiu na vida Que subiu na vida Que é assim, né? Foi pra Londres Tá lá Pisando com a Sansa Fui pra Londres Fui morar rapidinho Tá no Ouro da Águia Fui ver a Rainha Rapid Dex Já volto Né? Então a gente vai estar lá Cobrindo A gente também vai trazer várias coisas Pra vocês Ai, meu Deus do céu A gente vai estar cobrindo A gente vai trazer várias coisas pra vocês Sobre as perguntas que ele vai responder lá E como é que foi o evento também Se você quiser, você ainda pode garantir o seu convite Pra prévia VIP É só entrar lá em juntageek.com.br E comprar Tá? Porque vale muito a pena Você compra o primeiro e o segundo dia No primeiro lote E ganha Tá? Um descontinho E também a entrada VIP aí Pra sábado agora Gente, pela primeira vez Eu tô entrando em alguma coisa VIP na vida Tá? Então estaremos lá Tiraremos vários snaps Snaps não Porque o snap tá ultrapassado Um story Segue a gente no InstaStory Vai, Mariana, começa Qual que é o seu? M Carvalho com dois os no final Underline Nossa Senhora Ai, gente, não tinha Não tem como fazer meu M Carvalho com dois os no final É underline Underline Vai, Melissa Mel underline Go-u-ve-ia Go-u-ve-ia É porque tem gente que escreve com L Go-u É Go-u-ve-ia com U Go-u-ve-ia Tá, Go-u-ve-ia com U Mel underline Go-u-ve-ia com U Evandro Eu sou o Evandro HPO Evandro HPO Ai, que prático ele, gente Eu sou O meu é VTACATO, gente O meu também é bem prático Ainda TACATO Vai TACATO T-A-K-A-T-U A gente não tem como Meu nome é muito comum Mariana, aquela boca Vai mudar, relaxa Eu, eu, sem ser vocês Porque eu tô falando no meu Instagram É arroba VTACATO V-T-A-K-A-T-U Tá TACATO 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 Tava com uma Vocês tavam Calado Porque vocês só falam Tá Vocês só falam muito Ai, coitado Então estaremos lá, gente Não falam nada, né Nossa, eu tô quieto Ninguém vai me silenciar O que você acha ele Gente, vão também No Junta Geek Porque vai ter um YouTube Muito famoso É de cravinhos Não sei se vocês sabem Ele chama Evandro Ele faz o programa Estilo Oliveira Estilo Oliveira Blogueiríssimo, gente Ele é maravilhoso Vocês podem pegar autógrafo Tirar foto É, ele Ele é sempre com umas tranças diferentes Uma vez ele dá um soco na cara Vem? É referência ao filme Vem? Vem, já tava aqui pensando Será, gente? Mas aí Mas aí Serião, gente Quem puder E quem quiser também Vai pro Junta Geek É O que que é misericórdia? É Cala um pouquinho Quem quiser e quem puder Vai lá no Junta Geek Gente Tá muito legal Porque tem mais de 70 artistas Tem aquele O famoso É Esqueci o nome É O famoso Não Não É o famoso Artist Alley Que é o beco dos artistas Então tem gente Que desenha pra si Tem gente que desenha pra Marvel Tem gente que desenha pra Maurício de Souza Então, gente É pessoal importante Não é pouca bosta Não Tá Chega de falar O que? Tá com fome A gente faz programa na rádio Chega, gente Gente, ele tá aqui que três horas É o cativeiro do Victor Cativeiro do Victor Tá É o 8 e 9 de setembro É 7, 8 ou 8 e 9 É Mas, ó Então vai lá pra você que quiser comprar Junta Geek.com.br Tá bom, amores? Beijos Tchau Tchau Adiós Adiós Ai